Sétimo livro da Bíblia Sagrada, Juízes, 12, versículos de 1 a 15. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté, Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu, Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim, Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gilearditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito, Vocês, gilearditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gilearditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, Deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, Então diga, Se ele dissesse, Se bolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, Prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante seis anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, Ibsã, de Belém, liderou Israel. Teve trinta filhos e trinta filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos trinta mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante sete anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elom, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante dez anos. Elom morreu e foi sepultado em Ejalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidon, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve quarenta filhos e trinta netos que montavam setenta jumentos. Abidon liderou Israel durante oito anos. Então Abidon, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na Serra dos Amalequitas. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou o livro de Juízes, 12.